Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 393 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos fazer uma prévia do UFC 293 do próximo sábado, evento na Austrália, Pay Per View com Israel Adesanya, Sean Strickland e companhia limitada, mas também vamos meter o bedelho no peso pesado do UFC que tem um retrato de momento que vai mudar extremamente no médio e longo prazo e a gente já vai aqui prever o futuro, porque no sexto round não tem em cima, tem, tem em cima do muro, tem muito em cima do muro, mas hoje a gente vai prever o futuro com o time caseiro completo, começando por ele, a cobra do deserto, Lucas Carrano que está na França, e nesses momentos, o cara está em Nantes, olha só, nesses momentos eu falo parabéns Carrano, você acertou em abandonar o sexto round, porque você está numa muito melhor, como vai querido? Fala Renato, amigos do sexto round, pois é, estou com o setup improvisado aqui, mas não vou deixar de participar do podcast, de falar com os amigos e comentar o evento do último fim de semana, cheguei um pouco atrasado para o evento do sábado em Paris, mas há tempo do evento do Braves que vai ter aqui dia 7 agora aqui em Nantes, acabei de chegar aqui um calor desgraçado, mais calor do que lá no Barim, porque aqui acho que a galera na Europa não acredita muito em ar-condicionado não, deve ser alguma coisa aí religiosa, então passando um calorzinho legal, porque olha que eu estou vindo do deserto, tem do calor infernal, mas nada disso é impeditivo, vamos falar do peso pesado e também desse evento que vem no próximo sábado aí, Cardi da Austrália, com muita luta importante aí, disputa de cinturão, tem bastante assunto para a gente. Carrano, seria a coincidência que o apartamento do Sirio Gani foi furtado, roubado, enquanto ele lutava no sábado, no momento em que você pisou na França e postou nos seus stories uma corrente de ouro com as iniciais CG. Pô, então, eu não queria, eu tentei armar meu álibi bem, né, eu cheguei um pouco depois e pedi meus comparsas que fizessem o trabalho um pouco antes, mas pelo visto todo o meu plano maligno foi descoberto há tempo. Atenção, Polícia Federal, que é a Polícia Federal Francesa, você vê que o meu francês está brilhante, vocês por favor, não venham me procurar aqui, não tenho nada a ver com isso, a menos que eu tenha. E você vê, Carrano, eu gostaria de fazer um elogio para o amigo que comenta, que gera evento, que está na França, está no Bahrein, é realmente, leva pau em toda obra, né, Carrano? Parabéns aí pela multidisciplinar, não? Não é multidisciplinar? Bom, deixa para lá. Temos ele também aqui, o grande galã de Niterói, extremamente atribulado, mas também com a vida prosperando, né, cheio das permutas. O nosso querido André Azevedo, como vai, querido? Beleza, beleza, Renato, beleza, Carrano, galera boa de luta, ligado aqui no podcast do Sexto Round. Cara, o que eu fico impressionado, cara, é como é que pode, é gordo, sente calor em qualquer lugar do mundo, né? O cara está na França. É verdade. E está sentindo calor, cara. O cara está em todo lugar, está pedindo ar-condicionado, é um negócio impressionante, né, rapaz? Mas vai dar tudo certo aí, tá bom, Carrano? Beijo para você. Tá quente mesmo, cara. 34 graus é calor, né, até pra... Não estou desmerecendo o fato de eu estar fora de forma, acima do peso ou, como é dito popularmente, gordo, não, mas 34 graus é calor, pô. Sei, estou sacaneando, meu querido. É, vamos nessa, pô. Lutão agora aí, né, fim de semana, pô. Peso pesado, vai mudar bastante aí a cara do peso pesado. A gente tem uma boa resenha para tratar do próximo fim de semana também. Então vamos que vamos que eu estou ocupado, estou enrolado aqui, rapaz. Fabrício está pegando aqui, estou fazendo do celular, uma coisa de louco a minha vida ultimamente. Vamos nessa. É, aliás, peço um pouco de paciência a vocês, que tanto o André quanto o Carrano estão no celular, né, estão no meio do olho do furacão, na correria, e no final desse programa, fiquem até o final, que o André vai fazer um anúncio. Será que esse anúncio é bom? Será que esse anúncio é ruim? Mais uma permuta? Casa de crioterapia? Nova pasta de amendoim? Fique até o final, que você vai escutar. Mas, meu querido André e meu querido Carrano, eu queria falar sobre, né, o peso pesado que a gente viu que o Cyril Gunn fez contra o Sergei Spivak. André Azevedo disse no seu canal Galera Boa de Luta que ele ia espetar o urso polar até o urso polar cair, e foi exatamente o que aconteceu. Luta fácil demais, né? A intenção aqui não é repercutir a luta, porque eu já fiz resenha, André também. Mas, assim, o Gunn tem 33 anos, tratou o sétimo do ranking como um pangaré, e, meu amigo, já ganhou do Tuivasa, já ganhou do pessoal que tá ali entre quinto, sexto, oitavo. E a gente tem uma realidade em que John Jones e Cip Miotic sairão de cena no curto prazo, né? O John Jones provavelmente vai se aposentar, o Miotic já tem 40 e tantos anos, não vai ficar por muito tempo. É capaz da rivalidade entre Miotic e John Jones, dependendo um pouco do resultado, eliminar os dois da corrida, né? Aposentar os dois. E a gente vai estar com um cenário em que Cyril Gunn, com 33 anos, ainda é muito jovem pra peso pesado, e pelo que vimos sábado, extremamente competente. André, eu te pergunto. É loucura dizer que Cyril Gunn disputará o cinturão linear do UFC peso pesado em 2024? Não, de jeito nenhum. A chance, inclusive, é gigante, principalmente porque é um cara que só tem duas derrotas, né? Pro John Jones e pro Francis Ngannou, pro atual campeão e pro ex-campeão. É um cara que já foi campeão interino da categoria. Eu acho que ele tá pronto, cara. E assim, não dava pra gente tirar o Cyril Gunn por conta daquela performance pífia contra o John Jones, né? Que o John Jones fez parecer fácil. A gente não pode esquecer do Gunn como lutador que é. E ele mostrou novamente, nesse sábado, antes da luta, ele tava muito sério ali na hora do anúncio, muito concentrado. Me pareceu que ele veio mesmo pra, assim, cara, não vou deixar dúvida, vou meter a porrada nesse cara em casa pra provar, pra mostrar que eu tô pronto pra disputar o cinturão de novo. E eu acho que, principalmente nesse ponto que você colocou, numa provável e potencial saída de cena de John Jones e Miotic, eu acho que o caminho tá escancarado aí pro francês pra uma próxima disputa de cinturão. Até porque, se a gente olhar pro restante do ranking, temos ótimos nomes, temos renovação nessa categoria de peso. Então, eu acho que o peso pesado ganha cores muito interessantes com essa nova fase aí de 2023 barra 24. Ô, Carrano, mas dá uma... Ao mesmo tempo, dá uma broxada. Porque, assim, pra mim não resta nenhuma dúvida que o Cyril Gunn será um importantíssimo player ou futuro campeão, por que não, nessa divisão. É só analisar o cenário. Mas dá uma broxada saber que é ele, é o cara, talvez seja o cara do momento, do futuro, sendo que ele já perdeu pro Engano que não volta e pro John Jones que não fica? É, difícil, né, cara? Esses fantasmas aí vão ser algo que o Cyril Gunn vai ter que combater, vai ter que lutar num possível reinado, caso ele, claro, venha conquistar o cinturão. É importante dizer o seguinte, a vitória, de fato, foi muito fácil, dominante. Eu confesso que eu não lembro, tá, do que eu falei. Mas eu tô com a impressão de que eu falei que eu achava que ele ia ganhar do Serguei Spivet também. Mas, naquela ocasião mesmo, esse comentário eu tenho certeza que eu fiz, que era que o Cyril Gunn tava nessa posição de ser, talvez, aí um número dois desses incontestáveis, um cara que vai bater em todo mundo e perder pra quem tá no topo, como foi o caso que já rolou com ele, inclusive, duas vezes, mesmo tendo brechas grandes no jogo. E eu não sei se dá pra gente dizer que, ah, agora é outro Cyril Gunn. É o mesmo, é que aquele mesmo Cyril Gunn, ele ainda é o suficiente pra ganhar de quase todo mundo, menos dos caras. Vamos ver como é que esse jogo dele funciona, barra, encaixa, contra atletas que tentarem variar um pouco mais, que forem explorar o jogo de solo, que é onde a gente sabe que ele tem mais dificuldades. E esse fantasma de John Jones, esse fantasma do Enganu Medov, né, que teve e vai continuar existindo e dificilmente ele vai conseguir passar limpo, vai existir. Mas acho que é também, não discordo não, tô de acordo com você, tô de acordo com o André, que é inquestionável que ele é um cara a ser batido, a força separada nessa categoria, tirando esses nomes que estão lá no topo. É, e pensar pelo lado do Dana White também, né, imagina, por exemplo, o Cyril Gunn vira um campeão dominante a partir do ano que vem. E do outro lado, você tem a PFL engolindo o Bellator, crescendo, né, virando um evento de referência e o Engano surfando por lá. Ah, e você tem um cara que venceu o campeão do UFC no auge lá na PFL. Então, né, talvez seja abroxante até pro próprio Dana White. Mas, André, o que a gente tem que projetar é, tá, o Cyril Gunn estará no futuro do peso pesado como um player, um jogador importante. Mas, como é que a gente faz esses casamentos? Porque a gente sabe que tudo depende de casamento, né. Nesse nível alto, qualquer detalhe aí, é a diferença entre a vitória e a derrota. O que você faria agora? O Tom Aspinel desafiou o Cyril Gunn. Tava lá na primeira fileira. Segundo, o Aspinel quis subir no cage e o UFC não deixou. O Cyril Gunn, pós-luta, deu uma evadida. Vou deixar com esse termo aqui. Disse que, ah, o Aspinel quer lutar comigo porque eu tô na frente no ranking, mas eu também quero lutar com pessoas na frente. Tipo, já quero o Tyroshot, alguma coisa do tipo. Então, ele não se comprometeu. E a resposta do Aspinel, eu vou ler aqui, eu publiquei até no nosso querido Instagram do Sexto Round. E a resposta do Aspinel foi assim. Abre aspas, não sou um bully. Se ele, Cyril Gunn, não quer lutar, não vou forçá-lo. Eu entendo, sou uma luta ruim pra ele. E aí ele diz, então só me resta um cara. O grandalhão russo que ninguém quer. O que você faria nesse momento se você fosse matchmaker? Tom Aspinel versus Cyril Gunn. Tom Aspinel versus Sergei Pavlovich. E, de repente, Cyril Gunn contra o vencedor de Curtis Blades versus Jailton Malhadinho. Como você organizaria essas semifinais? Provavelmente, a gente vai esperar o resultado de John Jones e Miotic no dia 11 de setembro e ver pra que lado a gente vai. Mas como é que você mexeria nisso? É, na verdade, o Jones e o Miotic no dia 11 de setembro. Não, 11 de novembro, né? É, perdão. 11 de novembro, é isso. É. Renato, já tem que ter lido a consideração aqui já 11 de setembro. Pô, que isso, cara? Calma aí. Não, 9 de setembro agora é o UFC 293. É 11 de novembro. É, o que acontece? Eu só queria colocar uma coisa rapidamente antes aqui, que vocês falaram sobre o Gunn, que pode ser um campeão longevo nos pesados. Eu acho, de verdade, que não vai ser. Porque Pavlovich, Aspinel, Blades e Malhadinho, tirando o John Jones e o Miotic da jogada, esses quatro têm jogo pra matar o jogo do Gunn, tá? Então, eu acho que o Gunn, ele volta ali a estar no topo com a saída do Jones e do Miotic, né? Potencial saída deles, né? Porque a gente não sabe ainda. Mas acho que ele vai estar enrolado em qualquer próxima rodada com qualquer um desses quatro que ele enfrentar, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que esses casamentos que você propôs fazem sentido. Eu acho que a gente vai ter um Aspinel contra um Pavlovich pra frente. Eu acho que a gente vai ter um Gunn contra o vencedor de Blades e Malhadinho. E eu acho que dessa vão ser as duas semifinais pro cinturão, caso a gente tenha o John Jones e o Miotic saindo do game. Eu não sei porque eu tô com um feeling muito grande que os dois vão parar, cara. O Miotic e o John Jones. Talvez se o John Jones... Muita gente falou, eu falei isso. Muita gente fala, ah, duvido que se o John Jones perder, que o ego dele vai deixar ele aposentar. Mas aí ele pode falar, bom, perdi, mas perdi pro maior peso pesado de todos os tempos, entendeu? Ele levantava... Aí eu discordo. Eu acho que se ele perder... Eu concordo na parte de que eu acho que eles vão se aposentar. Essa rivalidade é terminal pra ambos. Agora, se o John Jones vencer, eu acho que eles dois param em novembro. Se o John Jones perder, eu acho que eles vão ter uma revanche e dar revanche, de repente uma trilogia ou param na revanche. Mas eles dois vão se ocupar ali entre eles. Não vai ter o vencedor contra o próximo da fila. Eu concordo contigo. Faz sentido isso que você falou, sim. Então, de toda forma, eu acho que essas duas semifinais fazem bastante sentido. Então, Espinel e Pavlovich, Gani e o vencedor de Blades contra Malhadin. São todas lutas inéditas, né? Exatamente. Agora, pra gente ir mais direto ao ponto e não ficar em cima do muro, eu vou repetir o que eu disse na minha resenha de ontem. Eu acho... Vamos imaginar que a gente esteja certo no cenário em que John Jones e Miotic se aposentarão, tá? Eu acho que desses quatro, vamos repetir, é Gani, Tom Aspinel, Pavlovich e o vencedor, né? Ou o Cutblade ou o Malhadinho. Eu acho que desses quatro, depende de casamento, beleza, depende de dia, tudo mais. Mas, olhando como um todo, eu acho que os dois favoritos a serem campeões no curto e médio prazo são Cyril Gani e Tom Aspinel. Por favor, discordem de mim e botem as suas teses em jogo. Não, eu tô, cara, eu tô com a impressão de que vai ser difícil parar o Tom Aspinel também, não tem que seja lesão, alguma coisa assim, desse tipo. Isso pensando no médio, longo prazo. A grande questão, que eu acho que vale mais a pena pontuar com relação à categoria de peso pesado, é que... O meu ponto principal é que não existe campeão dominante no peso pesado. Puta, ficou em cima do muro. Não, não, não. O Júnior está meio de contrário. Eu quero dizer que esse cinturão vai pipocar. Pode ser o John Jones. Cara, nem o John Jones, porque é o seguinte... E veja bem, não é que o John Jones não tenha nível técnico, ele tem. Mas até pra ele, é um nível de risco e exposição que você tá sujeito no peso pesado, que nem no meio pesado, por mais que a diferença de peso não seja tão gritante assim, você tem. O risco que o cara corre toda vez que ele entra no cage lutando contra o peso pesado, é muito alto. E aí você rola os dados todas as vezes e a probabilidade dita que você eventualmente vai acabar, né? Quanto mais chances você der pro azar, mais cedo você vai acabar acontecendo. E eu falei o caso do Aspinel aqui, que eu acho que é o grande favorito pra ser bicho, papão, e o grande nome dessa categoria pelos próximos anos, quando passar essa fase de John Jones e Miotic, que concordo. Eu acho também que vai acabar no fim desse ano, mas concordo que pode acabar se estendendo um pouco mais. Mesmo que o Aspinel tire o Sirio Gani, bata os outros caras que estão ali, a gente viu ele perdendo porque se lesionou muito rápido. A gente pode entrar uma mão, é uma divisão muito difícil de se manter no topo. Então eu esperaria um cinturão com pipoca muito, mas de todos esses nomes, eu acho que, considerando o Sirio Gani, considerando todo mundo, eu acho que o Tom Aspinel parece estar à frente no quesito médio prazo. Mas agora, meu irmão, é isso aí. Vai ficar os dois velhinhos ali brincando com o cinturão pra lá e pra cá, até eles cansarem e se aposentarem. Vou passar a bola pro André com uma pimenta. André, Sirio Gani e Pavlovich somar e Sirio Gani, hein? Rapaz, não sei não. Não sei não, porque o Pavlovich é muito grande, tem muito poder de nocaute. A gente viu a luta do Gani contra o Tuivasa. A mão do Tuivasa entrou, o Gani desceu, mas conseguiu aquela reviravolta e aquela vitória na França no passado contra o Tuivasa, o nocauteou o Tuivasa. Então, não sei não, cara. Não sei não. Eu acho que o Gani, contra qualquer um desses quatro que eu citei, tá enrolado, tá? Tá bem enrolado. Eu acho que os quatro têm um antijogo pra ele. O Pavlovich não tem o grappling tão afiado como os outros três, mas eu acho que tem um peso muito, muito grande na mão. Eu acho que a primeira do Pavlovich pegar, vai ferir, vai machucar o Gani. Então, eu vou um pouquinho contra a opinião de vocês. Eu acho que desse bolo aí, o Gani, eu acho que vai acabar ficando pra trás com qualquer um desses quatro que ele lutar por conta do casamento de estilos, tá? É isso? Tá respondido ou você quer que eu remate mais a pouco? Não, tá respondido, mas a gente também tem que falar um pouco do malhadinho, porque o pessoal, assim, né, parece que o malhadinho, junto com o Poitão e o Charles, virou o grande herói brasileiro, né? O cara que levanta a bandeira e que é a nossa esperança aí no peso pesado. Eu disse uma coisa que ofendeu o público na semana passada. Eles querem a minha cabeça. Carrano, tu já quis a minha cabeça, não? No passado? Pô, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Não, então deixa pra lá. Então, o público ficou irado comigo com a minha análise de que o malhadinho... Com razão também, não sei o que é, mas tá certo o público. Que o malhadinho não será favorito contra o Curtis Blades. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque o Curtis Blades é o melhor wrestler da categoria, pelo menos do top 15. É um cara que vai estar pelo menos 10 quilos mais pesado que o malhadinho no dia da luta. É um cara que nunca foi quedado no UFC em 12, 15 lutas, sei lá. Nunca foi finalizado no MMA e que tem experiência em lutas de 5 rounds e o malhadinho não. Também tem uma trocação comprovada, nocaute o cigano em pé. E o malhadinho contra a elite do peso pesado do UFC, a gente não sabe como é a trocação dele. Porque ele leva todo mundo pra baixo e finaliza rápido. Eu acho o malhadinho nessa circunstância, com 106, 105 quilos, mais um ponto de interrogação do que o Curtis Blades. Então, a minha análise é que o Curtis Blades vai ser favorito em São Paulo. Só que o pessoal ficou irado. E aí eu estendo a pergunta pra vocês. É, como é que é o malhadinho? Vamos dizer que ele passe pelo Curtis Blades, que eu esteja completamente equivocado na análise. Como é que é o malhadinho contra esses caras? Tom Aspinel, Cyril Gane e Sergei Pavlovich. A gente pode dar voz ao povo que quer ver malhadinho campeão? Ele é um cara que pode vencer esses cenários e vestir o cinturão hoje? Ó, eu acho que 4 de novembro vai ser a resposta dessa pergunta. Eu acho que se ele passar pelo Blades, seja finalizando, nocauteando ou até numa decisão dividida, essa resposta vai ter. A gente vai ter no dia 4 de novembro. Acho que a grande nota de corte do top 5, a grande resposta de malhadinho com potencial pra ser campeão do UFC vai ser contra o Blades. Acho que esse vai ser o ponto crucial da carreira. Passando pelo Blades, sim, eu acho que ele é o nome pra gente colocar no chapéu pra cinturão do UFC. Porque eu acho que ele fica equivalente a Aspenel, a Pavlovich, a Gane. Sim, tá? Então eu acho que essa é a resposta. Antes disso, não tem como. A gente só vai falar com o coração, né? E com o coração, obviamente, que a gente vai tratar o malhadinho como futuro campeão do peso pesado. Porque é um cara que a gente gosta, é um cara que tem carisma, é um cara brasileiro, a gente tá precisando de astros pro MMA brasileiro. Mas acho que só depois do dia 4 de novembro a gente vai ter essa resposta, tá? Agora, arrematando tudo isso que a gente falou, cara, eu acho que o Tom Espinel é o cara, assim, que a gente tem que ficar mais de olho de todos esses 5 aí, acho que foram 5 que a gente falou, né? 4 mais o Gane. Desses 5 aí, eu acho que o Espinel é o cara mais completo com o que ele tem a soma de agilidade, atleticismo, juventude, striking e grappling. E poder de nocaute, né? Desses 5 aí que a gente falou. Acho que o pacote mais completo hoje é o Espinel. Carrano, você concorda? Desses 5 nomes, o nome que você bota no chapéu é o do Tom Espinel, em probabilidade? Eu acho que sim, o Tom Espinel aparece na frente dos demais. E pra não falar que eu não comentei sobre o Malhadinho... Ó, vai meter mais dois nomes aí, pra no futuro dizer que a visual entra. Não, eu quero dizer o seguinte sobre o Malhadinho. Eu acho que se ele passar pelo Blades, é papo da gente falar, olha, vai fazer luta de igual pra igual, vai... Entendeu? Pode ganhar, vai estar ali no mesmo nível desses caras do top e pode ser campeão. Se ele parar no Curtis, eu não acho que é o fim do mundo. Só que, claro, aí muda um pouco o patamar, né? Não é mais a mesma coisa. Acho que esse que o André disse é correto, a gente vai ver, de fato, essa nota de corte pro Malhadinho. Mas eu não tiraria ele, pelo menos ali desses nomes, da parte de cima, mesmo em caso de derrota. É só a forma como a gente vai posicionar. Ou ele vai estar muito lá em cima, lutando de igual pra igual, ou realmente ele tá um cara que consegue dar luta, que vai fazer tudo, mas vai ser azarão contra todos esses nomes. Carrano, em duas frases, faça a previsão em francês de quem será o campeão peso pesado do FC em 2024, em dezembro, por favor. Não, porra, é duas frases, Carrano. Você falou ele é campeão, Tom Aspinel, eu também sei. Eu falei duas frases, pô. Não, mas se envolve, se envolve, pô. Três frases. Eu falei Poilhude, você sabe que Poilhude é peso pesado, porque eu sei falar peso pesado em francês, já tá ótimo. Eu cheguei aqui, tem 50 minutos, eu aprendi a falar peso pesado, tá bom pra caralho. Que absurdo, que absurdo, ó, eu vou... Carrano tá estudando, Carrano tá estudando francês desde 2018 e só sabe falar peso pesado em francês, tá de sacanagem. Quatro anos de brasas, o cara meteu um champignon Tom Aspinel, aí eu também sei, pô. Bom, vou contra a corrente e vou botar o nome no chapéu, hein. Maior candidato a campeão peso pesado no final de 2024, o bom menino, mesmo com casa arrombada pelo Carrano. Arrombada, mesmo que tenha um arrombado dele. Que isso, Carrano. Ó, e beleza, vamos avançar aqui, pessoal, porque a gente tem que dar uma analisada rapidinha no UFC 293, que vai ser direto da Kudos Bank Arena em Sydney, Austrália. Um card, né, meio pra consumo local. Pô, quem abre o show é o Kiefer Crosby. Quem é o Kiefer Crosby? Eu já fiz até uma resenha dos 6 anos falando sobre o grande papai. O grande papai que saiu 4-3 do Bellator, né, com duas derrotas seguidas, tem 34 anos e foi contratado pelo Dana White. O grande papai é irlandês, né, ele abre esse card. Amigo do McGregor. Amigo do McGregor lá da SBGA. Conhece, Carrano? Qual é a sua experiência com o grande papai? Cara, não, ele foi simpático. Ele tava de córner do Kian Cowley, que os dois estavam com o McGregor, né, no dia do carrinho lá do Dolly. Eles são simpáticos. O pessoal da SBGA é maneiro. Ó, tem também o Blood Dyer, mano. O grande papai que vende nocaute sobre Alex Cowboy, em abril, né? Exatamente, lutando em Malta, né, num evento em Malta. E tem também no card preliminar o Blood Diamond. O nome do cara legalmente foi mudado pra Diamante de Sangue. Então, né, você vê, aí complica, né? Tem também, tem uma luta interessante, André, o Dao Young contra o Carlos Uberg, né, que fecha o card preliminar. O Uberg é parceiro do Adesanya Grandalhão. É uma luta interessante, né? Sim, são seis caras da Siri Kickbox e desse card do 293, né? Algumas boas estreias, né? Não sei se estão boas, mas algumas estreias nesse card. O Uberg contra o Dao Young, cara, vai dar luta bacana, cara. São dois strikers que vão sair na porrada. O Dao Young, que é nocauteador, tem um alcance bom. O Uberg, um cara mais agressivo, né? Acho que é um passo pro Top 15 aí, se o Carlos Uberg conseguir bater no Young. E uma luta que eu acho que vai ser destaque desse preliminar, cara, que voa bastante abaixo do radar, é Jack Jenkins contra Chep Mariscal. Me cobrem depois, tá? São dois caras que vão sair na porrada no papel bônus de luta da noite, tá? Anotem esses nomes, Jack Jenkins, Chep Mariscal, dois caras que se entregam pra caramba. Aliás, quarta-feira agora tem resenha do card preliminar lá no meu canal Galera Boa de Luta, né? Aproveitando o embalo. Exatamente. Quem quiser uma leitura mais compreensiva e completa do card preliminar e do card principal, não esquece do canal do André Galera Boa de Luta no YouTube. Aí no card principal tem o Tyson Pedro e o Turcalho, uma luta interessante também. Justin Taffa, Austin Lane. Era do Brave, né, o Turcalho? O Turcalho é do Brave, né, Carrano? Era do Brave. O que você tem a dizer sobre ele? O apelho do Brave é o pleasure mesmo, né, Nená? Traduz aí pra galera. É o Homem do Prazer? Aliás, Carrano, foi você que inventou esses apelidos? O Grande Papai, o Homem do Prazer? Não foi, não. Não, não tenho nada a ver com esses apartamentos apelidos, mas o Turcalho só faz o tambor. É, verdade. Apesar de estar 0-2 no UFC, perdeu pro Malhadinho, perdeu pro Vitor Petrina, é um cara que entrega pra caramba, o sueco. E é uma figura, né, com microfone, o cara é engraçado, fala um monte de besteira, o cara é figuraço. E tá lutando pelo emprego, né? É, porque 0-3 complica. Também tem o Manel Cap, quem que o Manel Cap ia lutar? Ele acabou pegando o Caicara France, que é a local também, acabou pegando o Felipe. É uma luta bem interessante essa, né, bem agressiva. O que você acha, André? Cara, olha só, pra quem nunca viu o Felipe dos Santos lutar, que é o famoso Lipe Detona, cara, o moleque é invicto, cara. É, um apelido muito maneiro. 7-0. Ele é uma versão 200ml do Charles do Bronx, com um pouquinho mais de pimenta. Bota a pimenta dentro de um Guaraná dole, sacode, joga dentro do octógrafo, naquele dolinho pequenininho. O moleque é maluco, rapaz. Sai na porrada, 220 volts, vai pra sair na mão, cara. Mas vai pegar o Cap, que é o décimo colocado do ranking, né? E essa luta caiu no colo do Lipe, que lutaria o contender. Só que o adversário dele tava longe de bater o peso. O UFC aproveitou pra assiná-lo contra o Cap, então teve um presentaço o Lipe. E eu acho, eu vou expandir isso melhor lá no meu vídeo. Eu acho que ele tem que meter um estilo Diego Lopes, né? Tentar mostrar o máximo de serviço possível, porque a luta é muito dura pro lado dele. É, Diego Lopes, o próprio Rafael dos Anjos, né? Que numa luta difícil meteu aquela chave de panturrilha no Tyson Griffin, né? De repente o resultado nem é o principal, mas sim causar algum impacto, né? Alguma sensação, porque, porra, é um cara que tá estreando no card principal de um pay-per-view, a terceira luta principal de um pay-per-view, é realmente uma benção do destino. Então vamos ver se ele aproveita. É, pois é. Vamos ver se ele aproveita a situação. É bem parecido com o caso do Diego Lopes com o Movissari Evloev mesmo. Diga, Carrano. Não, eu ia dizer o seguinte, é que o André citou, né? Aliás, o Manel Cap, que você estava falando da luta dele que foi cancelada, né? Contra o Caio Carafrance, perdeu a linha, né, cara? Esculachou o Caio Carafrance, porque saiu da luta, teve uma concussão no training camp, não ia poder lutar e tudo mais. E aí agora o Lipe, já que o André falou que ele é o Dolinho com não sei o que lá, eu desafio aqui publicamente, eu deixo registrado, pra que o André, na transmissão, se o Lipe detona, realmente detonar o Manel Cap, pra que o André conclua a sua narração é com a voz do Dolinho, né? É aquela voz assim, ó, que faça esse final aí com a voz do Dolinho, acho que o pessoal vai gostar bastante. Faz isso não, André, por favor. Não, não posso, aí já é demais. Eu meti o Théo José na última transmissão, cara, que o árbitro errou lá, eu falei, não, árbitro, assim não. Eu já perdi a límite no Théo José. Vai meter a voz do Dolinho, aí magicamente na semana seguinte tá o Leandro Mamute narrando os cards principais, né? A André vai pro contender. Aí a gente tem no peso pesado, eu tenho muita dificuldade de falar esse nome, o Tai Tuivaza, eu falo Tuiu Vaza, né? Eu não consigo. É uma limitação intelectual. O Tai Tuivaza é o sexto do ranking e o Volkov o oitavo. O Volkov é o professor girafales, né? Aquele gigantão. E o Tuivaza é o gordinho pegador pra quem não está situado. É uma luta que dificilmente também vai rolar há muito tempo. São dois nocauteadores viscerais. E na luta principal, claro, Israel Adesanya contra a Chance Friedman. Peraí, peraí. Renato, curte um gordinho pegador? Não curto. Não é muito do... Não é o meu perfil. Carrano, você se considera um gordinho pegador na juventude, Carrano? Não, não era, não. Não era, não. Nunca fui. Vem de longe. Entendi. E pra luta principal, eu estava olhando aqui as odds na nossa stake.com, né? Sem falar tudo junto, o robô do YouTube, Lazarento. E não surpreende nada, né? O Chance Friedman é zebra na proporção de quase 6 pra 1. E o Escola Adesanya está pagando 1.16. Ou seja, se você apostar no Adesanya, você tem 16... Você tem que arriscar uma grana pra ter 16% de retorno, né? É quase o CDI. O CDI com juros atual no nosso maravilhoso Brasil é estar pagando mais ou menos o que... Então, assim, o CDI você não está arriscando, né? Dependendo do seu produto financeiro, claro. Mas, então, você tem esses 12, 13% garantido. O Adesanya é 16%, sem garantia, né? Vai que acontece alguma coisa a luta de MMA. Mas, 6 pra 1, é justo, André Carrano, justo esse favoritismo esmagador do atual campeão dos médios? Ah, eu acho. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Poderia ser até mais. Pô, falando sério, assim, não estou dizendo que não achei pouco, assim, nossa, devia ser 12. Mas, eu já vi luta que eu considerava mais equilibrado. Cara, e aí o que o Sean Strickland vai lá e ganha... Aliás, o documento queixo dessa semana é sobre o Sean Strickland e tal, que é um grande ofertador de sorte, né? Todo mundo que vira personagem do documento queixo se dá bem e tal, então eu já estou correndo risco. Mas, odd não é o resultado final, odd é a previsão. E, cara, na previsão, a Adesanya, na comparação com o Strickland... É, pô, e o Strickland falando que vai entrar lá pra bater que nem fez com o Boatão, pô, é foda, né? É, eu acho que não tem. O Strickland não tem nada que possa ameaçar o Israel Adesanya, assim. É a análise mais fácil de fazer dos últimos tempos e essa luta principal valia um cinturão peso médio, com todo respeito ao Strickland. Mas, assim, não tem como. Não tem como. Olha, já vimos fantasmas nesse esporte, hein? Hã? Será que... Hã? Hã? Chama? Será que se o Strickland apertar, jogar na curta, na distância do boxe, no estilo caipira resistente, entrando em queda, convertendo uma queda e bate, sai, 25 minutos, será que ele não rouba o cinturão? E a gente está aqui, na próxima segunda-feira, falando sobre a era de Strickland no peso médio, hein, rapaziada? Ah, cara, aí você acordou babando, né? Pra ser todo molhado de baba, né? Calma, calma, menos, garoto. Ó, a gente está no ano em que os cinturões estão mudando de mão, hein? Será que não treme as pernas, dá uma tropicada no Adesanya? Não acham que o Strickland tem chance nenhuma? Chance todo mundo tem, Renato. Qualquer um. Qualquer um tem chance de meter a mão no queixo e apagar. Chance tem. Mas é muito, muito, muito pifio. Eu ficaria muito surpreso, seria uma das maiores zebras, se o Strickland fosse campeão em cima do Adesanya, assim. Simplesmente não tem jogo, cara. É o Adesanya. A não ser que o Adesanya entre, assim, com a cabeça nas nuvens, já ganhei. Pô, mas não vai, né, cara? Não vai. É o Adesanya, pô. É o gênio, cara. Vocês acham que o Strickland é mais zebra do que o Sean O'Malley era? Acho muito mais. Muito mais. É, eu também acho. Porque eu acho o Adesanya muito mais lutador do que o Sterling. É o Adesanya, pô. Não dá pra comparar. E o Sean O'Malley também tinha sempre a possibilidade do poder de norcaute, né? E não é muito caso do Strickland. Ele não é um pegador. Ele vem da categoria de baixo, né? É, não tá do gol, não tem chance. Então vocês escutaram aqui no sexto round. André Azevedo e Lucas Carrano. Que um raio caia sobre suas cabeças se o Sean Strickland vencer. Não tem nenhuma chance do Sean Strickland vencer. O Carrano e o André engravidarão se isso acontecer. É mais ou menos isso? Eu vou te falar. Eu acho que o Adesanya vai bater no Strickland por 25 minutos. É a maior possibilidade, meu. Surra, bate, sai. Espeta, sai. Bate, sai. Chama pra mão. Tá, faz aquela graça toda do Adesanya. Eu acho que vai. Aliás, a gente tem que levantar aqui, né? Porra, o Adesanya não me lembro de um campeão mais ativo do que o Adesanya nos últimos tempos. Aí vocês se lembram? É, não. É, completamente fora da curva. Tem, assim, o Adesanya chuta, o Strickland não. Ele tem envergadura superior. Ele tem mais punch. Ele não cansa. Todo mundo diz que o Strickland é muito bom de wrestling, né? Mas o que adianta se ele não usar? Ele mesmo disse que provavelmente não vai usar. O que quer sair na mão? Ele gosta de sair na mão. Então, é difícil, né? Bem difícil essa... Eu tô aqui tentando entreter vocês, né? Causar cisão, etc. Ele não se ajuda, pô. Como é que a gente vai ajudar? É, mas é. Difícil. Difícil. É, mas vamos ver, né? MMA, nunca diga nunca. Senhores, nunca serão. Jamais serão. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço a você. É, direto da França. Quero saber se tem um abraço da cobrinha. E, por favor, dê um recado final em francês. Já que você mingau belou no champion Tom Aspeno, que é absurdo, né? Não, não vou. Vou deixar, pô. Não vou ficar gastando muito. Já tive que falar aqui com o pessoal quando tava chegando. Pô, gastar aqui o francês que eu não tenho. Esqueci um monte de palavra. Fui tentar falar SIM card, né? Que é esse chip de celular. Pô, custou a via palavra. Foi complicado. Mas o abraço da cobrinha tem a ver com a França, porque o evento do último final de semana foi aqui na França. E também tem a ver com o Brave, porque o cara que o abraço da cobrinha tá envolvendo era lutador do Brave. Fez, inclusive, a última luta agora recentemente. Na mesma semana, inclusive, eu acabei com o moral e psicológico dele, porque a gente tinha levado... Tava fazendo uma ação lá que era de... Que envolvia um videogame. E tinha um PlayStation 5 lá. E o pessoal das mídias sociais tava gravando. O pessoal jogando Street Fighter, eu acho. E tal, uma coisa assim. E aí o Yannis Gemuri, que é o abraço da cobrinha, ele tava lá e falou, pô, vamos jogar a FIFA. E eu dei uma coça nesse cara, velho. Eu dei uma coça nele no FIFA. Ele quase que entrou desmotivado pra luta. Mas eu só queria registrar aqui que eu ganhei dele no FIFA muito bem, muitas vezes, inclusive. Parabéns, Carrano. Obrigado. Depois eu vou receber aí o prêmio. Mas o abraço da cobrinha vai, porque, pô, é porque não deu muita polêmica, porque a luta tava uma merda. Vamos falar a verdade? A luta tava uma merda do Yannis Gemuri contra o Gomi. Mas aquela interrupção do juiz ali foi um negócio bizarro. Eu entendo porque que o juiz interrompeu a luta. Porque ele falou, ah, ele desistiu. Mas, pô, claramente o chute pegou no, né, na coquilha. E, pô, e aí ele nem sequer cojetou essa hipótese, interrompeu ela no bizarro, a interrupção. É, me deixou até preocupado, inclusive, porque a gente vai trabalhar com o juiz francês. Esse evento, vamos ver. Tomara que não aconteça nada desse tipo. Mas foi um momento aí desses absurdos. Posso só dar um toque aqui, Carraninha? Até pra gente não confundir a nossa audiência. Deu o toque, por favor, também. Parabenize o Carran, um homem de 37 anos, que continua vencendo garotos no FIFA. Garotos não, porque ele tem 28 anos também. É só pra deixar claro aqui, não foi o juiz, né, Carraninha? Foi o árbitro que interrompeu. É diferente. O juiz tá do lado pontuando. O árbitro é o cara que tá no centro, né? No octógono, você, executivo de um evento tão importante, deveria saber nomear isso de uma forma correta. Que lapada, hein, Carraninha? Eu poderia dizer aqui que eu tô acostumado a lidar com essas nomenclaturas só em inglês, por isso que eu me confundi. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou ficar, vou me recolher, colocar o rabo no meio das pernas e falar que o André tá certo. E que, inclusive, não é a primeira vez que eu falo isso errado e tem que corrigir mesmo. É. Duro, né? É porque a gente se distrai às vezes e troca ali as posições, né? E são posições muito diferentes, né? É, o árbitro vacilou mesmo, né? Ele tem que ter rompido, foi uma coisa. Ele errou todos os protocolos, né, de que ele poderia errar por ali, né? Bom, é... Chegou a minha hora, né, então? André, calma aí, calma aí. Isso, isso, André. Por favor, é... Os seus quadros, né? O abraço do Pachequinho. E qual é o recado que você gostaria de dar para o público do Seixão? É um recado triste, né, André? Pesaroso, porém, é a vida. É, eu tenho algumas coisas até pra falar aqui. Primeiro que o lance do Gani lá, vão falar assim, pô, vocês falaram do Gani e não falaram que ele bate na nuca dos adversários, né? Cara, eu observei aqui e tem sido uma frequente mesmo. O jeito que ele joga a mão ali, às vezes, pega na nuca. Mas eu acho que isso não foi determinante, pelo menos nessa luta contra o urso polar, não, tá? Contra o cigano, eu achei que foi. Mas dessa vez ele meteu ali uma muqueta ali, um cascudão de cima pra baixo, mas porque também o bicho já tava batido com a cabeça já baixa, né? Mas realmente, os árbitros não podem fechar os olhos aí com essas lapadas do Gani na nuca, não, porque vira e mexe e entrou um cachação ali, né? Então, pra galera ficar ligada aí. Bom, seguinte, gente, o abraço do Pacheco aqui nessa semana vai pro João Teles. E o João Teles, ele tem um problema, ele é um menino que luta jiu-jitsu, e atleta de jiu-jitsu, tem 16 anos, o sonho dele é ser lutador de MMA, mas ele tá passando por um problema que falta de comunicação do rim com a bexiga, e ele já perdeu 50% da capacidade renal, precisa fazer uma cirurgia, e ele tá com uma vaquinha online lá no perfil dele, que é o arroba joaontelesmma. Então, quem puder ajudar, tem o Pix lá da mãe dele também. Aí, esse jovem menino lutador que tem o sonho de ser atleta de MMA, ouve aqui a audiência assídua aqui do podcast do Sexto Round, é fã de vocês. Então, fica aqui o apelo, quem puder ajudar o João Teles, vai lá, 25 mil reais custa a cirurgia, ele tá arrecadando dinheiro na vaquinha online, lá no perfil dele, e eu repito, arroba joaontelesmma no Instagram. Tem o número de Pix lá também da mãe dele. Então, um abraço aí, João, força pra você, meu parceiro, e que tudo dê certo aí, e que você consiga arrecadar esse dinheiro, tá bom? Eu fiz a minha parte, e convido aos amigos a fazerem a parte também, e dar essa ajuda aí pro menino João, quem puder, claro, né? Agora, o outro anúncio, que também não é uma notícia tão boa... Vai ter, experimentando o podcast em uma nota, hein, André? Pois é, pois é. E assim, galera, é o seguinte, eu tô numa fase muito apertada de trabalho, e não só de trabalho, aqui de casa também. A Paulinha tá voltando a trabalhar hoje aqui, voltando de licença maternidade. Então, minhas segundas-feiras vão ficar muito tumultuadas com duas crianças em São Paulo, sem parente, perto, e é um dia muito complicado pra gente aqui, várias atividades das crianças. A gente vai gravar os programas do Fight Pass agora, na terça-feira. Então, mais essa história minha de YouTube. Então, eu quero dizer o seguinte, não serei mais presença assídua aqui no podcast Sexto Round. Vou ficar um pouquinho ausente. Sempre que eu tiver brecha, eu faço questão de estar aqui com os amigos, resenhando, conversando com vocês, mas não me espera. Eu estar no podcast agora, pelo menos nesse primeiro momento, vai ser um pouco exceção. Então, só pra deixar claro aqui, pra depois vocês não me cobrarem, não cobrarem o Renato, pô, cadê o André, isso aqui e tal. Algumas pessoas ficaram até felizes, né? Não vou estar presente mais na maioria dos episódios. Mas é isso, quero deixar um beijo pra todo mundo e dizer que eu tô logo aqui do lado, que eu amo vocês, meus amigos, e é sempre um prazer estar aqui, é um ponto muito prazeroso do meu dia, estar resenhando com vocês. Mas eu espero estar de volta em breve, tá bom? Isso não é um adeus, isso é um até logo. Assim que aliviar aqui, estarei de volta no nosso querido podcast, tá? É isso. Beijo. Fica o agradecimento aí por tantos anos aí de parceria, né? De você se esforçando, né? Apesar da rotina corrida, né? De estar aqui segunda-feira nos horários. Hoje em dia a gente ainda lida com o fuso horário do Carrano, né? Do Bahrein, a gente sempre tenta encaixar de alguma forma aqui, todo mundo tá junto, mas é óbvio, é compreensivo, ainda mais se você vai ter um dia extra agora de gravação. Sua esposa voltando a trabalho, eu agradeço muito esses anos todos de empenho e parceria e deixar claro que a casa é sua e você aparece e participa quando você quiser, meu amigo. Então, é isso. André, de vez em quando dá uns pitaquinhos aqui ainda, né, André? De vez em quando a gente conta com você ainda. Claro, com certeza. É porque, assim, eu me comprometo muito em querer estar aqui. Às vezes eu me esforço aqui, sabe? Faço coisa até que eu nem posso cancelar o compromisso pra não furar, porque às vezes eu falto uma semana, aí na outra eu falo, pô, não vou faltar duas seguidas. Às vezes eu me estrepo todo pra poder estar aqui, mas realmente o cerco tá fechando, fechou aqui pro meu lado. E é só pra deixar, até uma satisfação pra galera, né, Renato? Que eu não vou poder, oficialmente, eu não vou poder estar aqui sempre como eu gostaria. É basicamente isso. E quem sabe, né, num futuro próximo aí, ventos ventem a nosso favor aí e a gente consiga estar junto de forma mais frequente. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Valeu, André. Muito obrigado. Um grande abraço a todo mundo que tá escutando esse podcast. Sempre lembrando que vocês podem escutar por Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau.